Por que você insiste na palavra A atitude, talvez você pense que abrô tudo Pra tentar ficar imune Você pensou que desse jeito ia mudar o mundo um dia Mas não é um piste no nariz, não é o bem Nem o seu corte de cabelo Suas ideias sociais, que tão otária já não colam mais A atitude, não confunda preconceito com a atitude A atitude, no inferno com essa sua atitude Por que você insiste em cobrar dos outros a atitude Vai apontando certo ou errado em tudo que vê Você pensou que desse jeito ia mudar o mundo um dia Com as suas ideias, que tão otária já não colam mais A atitude, não confunda preconceito com a atitude A atitude, no inferno com essa sua atitude A atitude, no inferno com essa sua atitude Atitude, atitude 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 Yeah! Tchau, tchau.